Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Sandra Neyberg fala sobre envelhecimento e menopausa. Não foi fácil de entender. A jornalista Sandra Neyberg desabafou sobre a menopausa e o envelhecimento no programa Saia Justa. Na última quarta-feira, 26, Sandra Neyberg foi ao programa Saia Justa do canal GNT e abriu o jogo para Astrid Fontenelle, Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz sobre envelhecimento e menopausa. A jornalista comentou sobre o fato da menopausa não ser amplamente discutida e a dificuldade de passar por esta fase da vida. Não é fácil envelhecer, não é gostoso, é sofrido, contou Sandra. Sandra ainda falou sobre seu climatério, que é o termo médico para designar o período de transição entre a fase fértil e a última menstruação. A apresentadora ainda contou que tem o apoio do seu marido Ernesto Paglia durante sua menopausa. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.